Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Prepara o caminho Senhor, prepare a nossa caminhada agora, prepare o nosso bairro, a nossa comunidade, quem não é daquilo, nós temos o cerqueiro aqui do lado, eu agradeço a vocês, o cerqueiro, a pintura, faz parte da minha história, eu estudei aqui, faz parte da pintura jogando basquete doido, mil cerqueiras seguiam a ponte na minha vida, Então eu faço parte da vete, não tô fazendo parte, você tem que ficar a Boa noite! O que é isso? 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 Vai, anda Vai, anda Vai, anda Vai, anda Não para, não para, não tá Não para, não para A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.